Olá galera aí do canal Riqueza em Dias! E cadê a Carol? A Carol não veio hoje. Hoje quem veio aqui é o mestre da riqueza e o Teodoro. O Teo que tá meio tímido aqui, mas vai aparecer no vídeo com a gente, meus amigos. Pra quem não me conhece, meu nome é André Dias, eu sou irmão e sócio da Carol neste projeto. A Carol ficou doentinha hoje, pra não deixar vocês aí sem vídeo nessa semana, eu assumi aqui o lugar dela, o sofá dela, e vou trazer pra vocês cinco empresas que eu considero muito atrativas aí pro mês de novembro, meus amigos. E se você ainda não conhece o meu canal, clica aqui no card ou clica aqui no link da descrição e vai pro meu canal, se inscreve lá, mestre da riqueza, vocês serão muito bem-vindos também no meu canal. Então vamos lá, meus amigos, quais são as cinco empresas aí que eu acho que você deve ficar de olho, eu estou de olho, pra novembro de 2020. A primeira empresa é a Via Varejo, ela que vinha com balanços aí, meus amigos, com prejuízos nos últimos anos. E mudou a gestão, entrou um gestor novo, um CEO novo, voltou para a família Klein, o controle da empresa da Via Varejo e muitas coisas estão melhorando por lá. Hoje o nosso país, ele vive muito do comércio eletrônico, a Via Varejo vem melhorando muito a questão de logística, de entrega, os seus produtos têm qualidade, a entrega chega rápido e ela tem preços bons. Então é uma empresa ainda que tem um crescimento muito grande, em valor de mercado ela está muito atrás ainda da Magazine Luiza, mas ela tem um sistema qualificado e que eu acredito que vai entregar bons resultados aí pra novembro. A segunda empresa, meus amigos, é a Petrobras. Uma empresa que nós sempre tivemos muito orgulho de falar. A Petrobras é brasileira. Infelizmente aí, nos anos que o PT e a Dilma Rousseff esteve no governo, ela esteve envolvida em muitas questões de fraude, desvios de dinheiro e infelizmente assaltaram a grande Petrobras. Ela que é uma gigante aí do nosso mercado, é uma das maiores empresas do nosso índice Ibovespa, ela que paga dividendo, ela que gera lucros, né? Ultimamente ela vem derrapando um pouco pela questão do petróleo, meus amigos. O que está acontecendo no mundo? A Europa fechou, o Brasil fechou, os Estados Unidos fechou, a China fechou e as pessoas não estão consumindo petróleo, não estão consumindo combustível. Então quando você tem poucas pessoas procurando por um produto que está sendo muito produzido, o valor dela cai, certo? Então o petróleo teve o seu valor corroído e junto também ações da Petrobras que caíram muito durante a pandemia. Mas eu acredito no quê? Após a chegada da vacina, a Petrobras deve se valorizar, as empresas vão voltar a consumir combustível, as pessoas vão para as ruas, vão consumir através dos seus carros e a gente ainda não tem um grande investimento mundial em carros elétricos. Então o petróleo ainda vai ser muito consumido. Além do que, fora o combustível, nós temos vários produtos que dependem aí do petróleo e que são produzidos e que estão no nosso dia a dia. E a Petrobras é uma empresa redonda que está com preço atrativo, a meu ver, e acredito nela para novembro de 2020. Vou falar mais um pouquinho aqui de Petrobras. A Petrobras, então, é uma empresa do segmento de petróleo, ela é controlada pelo governo brasileiro e tem atividades como extração do petróleo, o refino, a comercialização, transporte. Ela também trabalha com gás natural e distribui também a questão do gás. A empresa, no momento, meus amigos, possui atividades no Brasil e em mais 17 países. Se trata de uma companhia que produz milhões de barris de derivados por dia e mais de 2,5 milhões de barris de petróleo são produzidos ali diariamente. É uma empresa gigantesca. Além do que, ela conta com 8 mil postos, 5 usinas de biodiesel e uma frota de mais de 300 navios que fazem o transporte do petróleo, que é retirado e trabalhado nas refinarias. E a terceira ação que eu trouxe para vocês, que eu acredito, para novembro, é o Banco Bradesco. Hoje, meus amigos, de janeiro para cá, coloca a data da gravação, Robinho, para eles, a gente tem aí 30% de queda do Banco Bradesco. Enquanto nós não tivemos essa queda tão grande do índice Bovespa. Hoje nós estamos aí em 100 mil pontos. O índice Bovespa caiu de janeiro 117 mil pontos. Para 100 mil pontos, nós tivemos uma queda aí de aproximadamente 15%, só que o Bradescão caiu 30. Então, meus amigos, para alcançar a Ibovespa, nós temos ainda um caminho aí razoável de valorização. Eu gosto bastante do banco. Ele que é o segundo maior banco hoje aqui do nosso Brasilzão. Ele que é líder aí no segmento de seguros. Então é uma empresa muito lucrativa. Os bancões são muito eficientes. E mesmo com a chegada dos bancos digitais, os grandes bancos, meus amigos, podem apostar que eles têm muita gordura aí para queimar, reduzir custo fixo, fechar agências. Eles vão fazer programas ali de PDV, ou seja, programa de demissão voluntária, vão diminuir os salários. E as empresas ainda vão continuar lucrando muito. E eu acredito que o Bradesco está com um preço muito atrativo. E eu acho que o Bradesco, em novembro, vai dar bons resultados. E a quarta empresa é a JBS. Ela que é uma empresa gigante aí no mercado brasileiro. Ela que trabalha com frangos, com carnes, com suínos. E ela tem uma eficiência muito grande, trabalha com margens muito altas. E ela também está muito ligada à questão do dólar. Por quê, meus amigos? A JBS exporta muita carne para fora do Brasil. Por exemplo, a China recentemente teve caso de peste suína. Então ela veio para o Brasil e começou a comprar muita carne. E essas empresas, como a JBS, que exportam em dólar, elas cansaram de encher o bolso. O dólar não para de subir. E a receita, consequentemente, aumenta com isso. Além de carne, meus amigos, a JBS também atua na produção de alimentos, de conveniência e valor agregado. Além disso, comercializa produtos de couro, higiene e limpeza, colágeno, embalagens metálicas, biodiesel. É uma empresa que tem aí frente muitos segmentos que trazem receita para a empresa. É uma empresa extremamente lucrativa. E eu acredito que em novembro deve trazer bons números. O cenário externo deve melhorar, deve facilitar ali a questão do transporte de navios, principalmente, e vão continuar subindo as margens de JBS. E antes de falar, quinta e última empresa que eu acredito para novembro, meus amigos, aproveitem aí. Se você não é inscrito no canal Riqueza em Dias, aproveita e faz isso agora. Se você não é inscrito também no meu canal, Mestre da Riqueza, vai lá. Você será meu convidado e eu vou te tratar muito bem. Pode apostar. Aproveita para comentar aqui no vídeo, meus amigos. Se vocês gostaram da minha presença aqui, se vocês querem que eu volte aqui, quem sabe até criar um quadro. O Mestre da Riqueza invadindo Riqueza em Dias. Tá legal, meus amigos? Mas prometo, a Carol Dias volta na semana que vem. Tá legal, meus amigos? E vamos à última empresa, que é a WEG. É uma empresa que eu sei que a Carol adora. A Carol fala muito para vocês aqui da WEG e eu também gosto bastante. É uma das maiores participações que eu tenho na minha carteira pessoal. A WEG, meus amigos, ela tem vários segmentos. Além dela estar em vários países. Ela está localizada na Argentina, no Brasil, na China. É uma multinacional. Ela trabalha com motores elétricos. Ela trabalha com tintas, com vernizes. E ela tem uma tecnologia que, olha, me arrisco a dizer que a WEG hoje tem a melhor tecnologia do Brasil. Ela é muito conhecida. Ela investe muito em tecnologia. Até os CEOs de Amazon estão sempre em contato ali com a WEG para melhorar a questão de tecnologia. É uma empresa extremamente lucrativa, que tem margens muito boas. Então ela tem margem líquida subindo nos últimos cinco anos, receita subindo nos últimos cinco anos, o ROI, retorno sobre investimento, subindo nos últimos cinco anos. É uma empresa extremamente eficiente. E olha, mandou bem demais durante essa pandemia, meus amigos. Tá legal? Essas foram as cinco empresas que eu trouxe aqui para vocês. E se você quer a minha participação novamente, comenta aqui embaixo, que eu volto para falar com vocês, meus amigos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E esperem aí que a Carol está voltando. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.